Bom dia, bom dia Praia Grande. Hoje é manhã de quinta-feira, dia 30 de dezembro. A gente que tá aí chegando na reta final do ano e no início de um novo ano. Olha essa manhã como tá incrível. Tá bem gostoso. O sol tá bem ardidinho, embora esteja nublado. Gente, a praia tá incrível. Pra quem gosta, pra quem prefere tranquilidade, essa é a hora do dia pra você ver a praia. Dá pra tomar um solzinho sim. Tem bastante privacidade, bastante espaço. E eu particularmente acho que é uma das melhores horas do dia, porque poucos dias a gente teve chuva. A gente teve acho que um dia de chuva intensa bem na véspera do Natal e passou e de lá pra cá foi sol. Durante a manhã eu não me lembro de outro dia com chuva. Mas tá muito gostoso. Tem nuvem sim, então eu acho que vai chover pra parte da tarde. Eu acredito que vai chover. Vamos ver depois se o meu palpite funcionou. Olha, gente, a vista tá muito bonita. Muito bonita mesmo, tá? A água tá bem gostosa. Eu tô aqui na Guilhermina. Que eu acho que é uma das praias mais lotadas. O pessoal já deixou tudo preparadinho, ó. Tudo mesmo e não para de chegar mais gente pra montar os seus espaços. Pra receber a gente, né? Enquanto a gente descansa, a gente vai sendo bem cuidado pelo comércio local. A nossa praia tá bem lindinha, como vocês podem ver. Ó, cadeirinha do Salvador Vida já linda. E é isso, gente. Um bom dia pra vocês. E a gente tá aqui, esperando por vocês.